Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Clube da Fala. Eu sou o professor Renato Costa, sou ator e professor de teatro. Trabalho com teatro há mais de 15 anos. Hoje eu vou te dar três dicas para você ser mais convincente. Estão preparados? Vamos nessa! Primeira dica, questione a dor. Para você convencer uma pessoa, você precisa saber exatamente o que essa pessoa quer de você. Eu quero saber o que você quer. E você é o detentor desse conhecimento. Então, quando você começa a fazer perguntas que vai fazer a pessoa revelar o que ela quer, fica muito mais fácil de convencê-la do que você está interagindo. Por exemplo, se você quer convencer a pessoa a ir a um lugar com você, você começa perguntando para ela o que ela gosta de fazer. Você começa perguntando para ela o que ela tem interesse de fazer naquele momento. E você vai começando a juntar as coisas que ela vai te falando, que ela vai te falando, que a pessoa vai te falando. E isso vai ficando muito mais fácil de você convencê-la a ir com você. Segunda dica, evite atalhos. Seja objetivo no seu convencimento. Imagine que o seu conteúdo é uma árvore. A árvore, depois das raízes, tem um caule. E esse caule vai ter várias adjacências. Para você chegar na Copa, você precisa subir o caule principal, correto? Imagine que, quando você começa a falar sobre tentar convencê-lo, você vai ramificando o seu discurso. E isso faz com que a pessoa tenha mais desafios de acompanhar você. Por isso, é mais simples você seguir o ramo principal dessa árvore. Ou seja, tenha uma linha de raciocínio de início, meio e fim. Isso vai fazer com que a pessoa seja convencida com muito mais facilidade para você. E automaticamente vai fazer com que você não tropece no seu convencimento. Seja direto. Vá fazendo ela te acompanhar. É como se você pegasse a pessoa pela mão e fosse levando ela até onde você quer. Isso é uma boa dica para convencimento. Terceira dica. Seja autoridade no que você está falando. Argumentos de autoridade fazem a pessoa ter interesse, ficarem presos no seu discurso. Ou seja, se você vai convencer alguém de algo, tenha, no mínimo, preparado algo para convencê-lo. Um pouco de conhecimento sobre aquilo vai fazer com que você tenha artimanhas, armas para convencer essa pessoa a ficar preso no seu discurso. E literalmente, com essas armas, com essas artimanhas, você convence ela a ficar contigo, a ir contigo. Ou a fazer o que você quer. Você quer uma parte? Quero 20%. Sem chance. Foi você que veio me procurar, tá bom? 80% de algo é bem melhor do que 100% de nada. Você vai lutar lá fora como lutou aqui dentro? Essa é a pré-temporada, Kevin. Eu nem comecei a suar ainda. O convencimento é a arte de se conectar com a pessoa. Então, para ter conexão, no mínimo, você precisa saber sobre o que você está falando. Por isso, grau de autoridade. Recapitulando, questionamento da dor, saiba o que a pessoa precisa para ser o solucionador desse impasse. Segundo ponto, não crie atalhos, seja objetivo. A objetividade vai fazer você conquistar a atenção dessa pessoa. E, por último, grau de autoridade. Seja mestre. Não mestre, mas saiba do que você está falando para encantar e conquistar a pessoa. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.